O Engenho da Lei repetitionista Eu imagino que vocês não querem achar padrões desse texto Mas num certo modo Ele ficou gravado no Subconsciente com vocês Hoje Quando era garoto Eu vou contar uma história aqui de vocês Quando era garoto Meu pai é um intelectual Muito bem formado Professor das melhores universidades do país da América do Sul. Então, eu tinha um escritório e, quando um dia cedo ele me chamava, eu tinha uma mesa, assim, e à frente da mesa tinha uma pontona. Ele mandava sentar na pontona e ele falava assim, agora eu vou contar uma história pra você. Ele me contava uma, duas, três, eu ficava assim, viajando. Conforme ele ia falando, ele ia formando imagens da minha cabeça e eu me transportava pra alguns lugares. Só que, tudo o que ele me falou ficou cavalo na minha cabeça. Hoje, pra aqueles que estão prestando atenção, pode não servir, mas daqui a dez anos, quinze anos, que vocês vão vir aqui e servirão. Porque muitos aqui tomaram mundos diferentes. Alguns serão engenheiros, outros serão aviadores, outros policiais, outros perderos, porque o homem sápio trabalha com a mente e o homem, não tão sápio, trabalha com o braço. A regra negra, aprendidormente, o treino, e o homem inteligente dirige o treino. Por isso, a importância é de se estudar. Por isso, a importância de estar aqui. Não pensem vocês que esse momento é um momento ruim. Vocês poderiam estar na escola, brincando e tal, baterando e tal. um dia, vocês se recordarão nesse dia oito de junho de dois mil anos. É pela internet, no site da Impressão de São Paulo. É só entrar no Google, digitar Impressão de São Paulo, em São Paulo barra a livraria. E depois do campo de busca, ou meu nome, ou Miguel Costa, o herói brasileiro, que é o título do livro. Você pode deixar seu e-mail também, que eu me carrego de... Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de adicionar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Alguém mesmo? Eu não morro, só um beijo. Os meninos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. A visão do paulista em relação ao nordestino é uma visão muito diferente da realidade. Eu escrevi um artigo para o Ricardo Jordão aqui, e também estou levando esse artigo para São Paulo, com uma apresentação nova a respeito disso. e a paulista, a mulher paulista, ela é uma mulher muito fresca, cheia de ninguém, ninguém é, de escolhimento e tal, né? e eu não imaginava que a mulher nordestina aqui da cidade de Carlinhos fosse tão bonita disso. Eu fiquei impressionado. No dia, no dia da festa, festa de arte, né? No dia da festa de arte, eu fui jurado lá. O negócio quase tornou queimado, porque o homem vulcão errou uma porforada. o fogo quase queimino. Porra! E as senhoras, que eram o menores, mas vocês estão fechados. A gente está rolando aqui para ver se essas imagens saem. Mas sim. Mas sim. Mas e vai? Quem é que tinha o que fala num setor chamado Jai Jamal? Jai Jamal? Atenção! Quem já ouviu falar do Jorge Amado? Pouca gente, hein? No Tiringa. Quem mais no Tiringa? O Brasil está rascado, né? Porque é... Nem é o grande. Quem já vota? Quem é ele por aí? Ah, não vou. As coisas são rascadas. Alguém se lembra? Ninguém votou para o deputado federal? Ah, mas o Brasil está aqui. Quem ganhou o campeonato desse ano? Só tem técnico de futebol aqui, né? Vai, conversão. Primeiro, na das imagens, nada é uma imagem que fala mais porque tem mil palavras, né? A Revolução Brasileira é a margem da primeira divisão revolucionária, porque algumas pessoas, hoje a dia, se conhecem como Coluna Prestes, somente. Só que não é só Coluna Prestes, tá? O nome oficial dessa marcha é a primeira divisão revolucionária. Aqui, no lado esquerdo, nós temos o comandante da marcha, que é o general Miguel Costa. Algumas mulheres acham que o Miguel Costa, o homem muito bonito. Esse é o Prestes, dois caros prestes, hoje tem a memória. Como o Costa é gosto, outras acham que o Prestes bonita. Quem que é mais bonito? A Revolução Senhora de São Paulo, em 5 de Julho, de 24, na 5 da Avenida. O primeiro funcionário da companhia dos quarteles do Mário Luz, na capital paulista, do Mário Luz, na capital paulista, do Jornal Miguel Costa. Próximo. Próximo. Esse é o capitão João Cantabra. Ele era de Cearense, de uma cidade aqui perto. Ele tinha uma fazenda em Nova Urbana. E ele foi um empurro da Revolução. Ele que criou toda a ideia da Revolução Brasileira. Esse era o General Isidoro Dias Lopes. Caújo, de Dom Perito, do Rio Grande do Sul. Ele foi o chefe da Revolução Brasileira. O General Miguel Costa, meu avô. Mas quem que é? Ele foi o comandante da marcha da 1ª Divisão Revolucionária. Comandante da marcha da coluna Miguel Costa Prestes. Aquele é o ex-presidente da República Federativa do Brasil, que a marcha da Revolução mudou contra, mudou para ter se incluído no poder. E esse é o ex-governador do Estado de São Paulo. Os dois mandaram destruir a cidade de São Paulo, liquidar a cidade, acabar, covardear, matar todos os autistas. Algumas pessoas gostaram. Assim que ficou a cidade de São Paulo, não nos dizem a história. Aqui haviam prédios, os trens inteiros. Aqui é uma fábrica, a fábrica Gamba, que é uma fábrica de vestidos. Tiversas trenadas e canhões, 115 milímetros, 115 milímetros, arrasaram as fábricas e mataram. Muitas crianças que tinham lá. Por quê? E, por quê? Porque, naquela época, nós não tínhamos os direitos sociais que nós temos hoje. Oito horas de trabalho, férias, sindicato, etc. Aquela época já se trabalhava de segunda para segunda-feira, das sete da manhã às oito horas da noite, sem nenhum tipo de direito. E, se eles não falassem, parou de me mentir, você não tinha a quem recorrer. E hoje nós temos esses direitos graças a essa revolução. O estado de uma outra fábrica, isso daqui é o prédio da Antártica, no bairro da Boca, em São Paulo. Lá no que isso era? Não tem apartagem. Não tem apartagem. Não tem apartagem. A fábrica... com o Rio Sperba, lá atrás, e aqui na frente a gente tem o prédio da cerveja da Antártica. Olha o estado. Os prédios e edifícios foram destruídos mais de dois mil milímetros de edifícios. famílias pequenas foram desimadas. Porque aquela granada, ela não explode. A granada não pode. Explodir ela de fora. Explodir ela de fora para dentro. Então, a granada caiu nessa casa, explodiu, quase matou oito pessoas que tinham dentro dessa casa. A família dessa casa do lado, horrorizada, saiu a rua. Todos juntos se abraçaram. Todos se abraçaram. Ontem a granada, e a família se participou da família. E se participou da família. Por um tempo, para ir do lado final. Faltam as viagens em casa. O povo passou um nome naquela cidade de São Paulo. Eles saquearam os peitados, saquearam as batalhas. E hoje vai o atual do C.A.G.S.P. que é o maior acentuador de hoje no futuro. A atitude da gente, que é o maior acentuador de hoje no futuro. Outra visão, que foi saqueada. Foi saqueada. No caso de enterrar, não tinha de enterrar a gente no cemitério. Então enterraram os cantos de estados, nas ruas. Os carros que usaram a prescrição da cidade de São Paulo. Do que e nós foram a prescrição da cidade de São Paulo. 21 capaces de oposição. Estão certas em que MarketActive que eu tenho a prescrição Entendido com um poderinho. Por quê que eu fiz um esforço a casa. Disculpa? O governo, naquela época, era um governo de inglês. E governava o Brasil, não éramos nós brasileiros, éramos ingleses. Então, os ingleses, o que eles faziam? Eles iam para cá e extravizavam os brasileiros. E tiravam aqui o nosso ouro, nossa prata, o nosso minério, o nosso café, o açúcar, o rodão, tudo o que eu li aqui. E os brasileiros ficaram com raiva disso e resolveram fazer a repulsão. Entendeu? Então, os ingleses falaram-se, que era o caso do Arthur Berardi, que foi o presidente do Brasil, na época, destrua-se São Paulo, mas mantenha-se em conjunto o princípio da legalidade. O que isso quer dizer? Destrua o país, mas que a nossa imagem fique intocada. Por isso eles resolviam não dizimar a cidade. E é por isso que, até hoje, em São Paulo, pouco se fala da Revenção Brasileira de 1924. Porque eu acho que a vergonha que eles devem sentir por terem feito isso é maior do que a verdade histórica. de um avião. Afiões, usaram aviões para bombardear a cidade. Isso daí é uma grenada, jogada de um avião. E naquela época, não tinha a comporta automática. Então, eram dois caras, o piloto e o nome desenganado, que era o cara que ia segurando a bomba. O piloto passava, olhava e falava, joga ele aí. Puxava uma alavanca, pegava a bomba, soltava a pedestre, e a bomba caía. Essa foi uma das bombas que jogaram no mundo de volta. Tank de guerra. Eles colocaram um tank de guerra nas ruas da cidade, para matar as pessoas, em termos de guerra. E eu nem um brasileiro tinha experiência de combate com o canto. Por quê? Porque a gente não tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial. Só que outros brasileiros, outros estrangeiros, os que moravam no Brasil, holandeses, italianos, alemães, já haviam ouvido na Primeira Guerra Mundial de 1918, eles tinham experiência de combate com o canto. Então, a Revolução Presidente pediu auxílio, vizinhos, holandeses, alemães e italianos, para que eles criassem um plano estratégico para tirar de combate os carros lidáforos, que eram os tanques das ruas da cidade. Daí, pessoas que morreram, essas fotos podem ser mostradas porque são anônimos, não conseguimos ver identificá-los. Crianças, velhos. Isso aqui, também, o caralho está cagado, né? É porque uma granada caiu do lado dele, derreteu o cara, praticamente. Agora, vocês imaginam que, a cada hora, duas mil granadas eram lançadas para a cidade. Aí, eles, você, ah, bom, até aí, pá. As pessoas fugiram de São Paulo, o povo, com medo, fugiram. São Paulo tinha 700 mil habitantes naquela época. 300 mil deixavam a cidade. Quase da metade foi embora para o litoral ou para o interior do estado. As suas drogas, está bem? E levaram o mínimo que puderam. E para evitar que a cidade fosse destruída completamente, os revolucionários se retiraram. Essa daqui é uma foto muito importante, que é uma foto da retirada do trem. Saíram três composições ferroviárias da Estação da Luz. Cada composição tinha 12 vagões. Foram seis mil soldados revolucionários que deixaram em São Paulo para continuar a luta no Paraná, no Palmeira. E eles levaram tudo o que eles puderam nos quartéis. Desde o pré, até no avião. Carracado, danque, cavalo, cela, tudo que levaram nessas competições ferroviárias para eles continuarem na luta da Revolução do outro estado. Agora, é que é um negócio muito legal. E, por enquanto eles estavam no Paraná, eles ficaram nove meses esperando a Bonan Prestes chegar. E isso daqui são os paulistas lutando no estado do Paraná. O exército paulista em combate. Isso daqui é muito interessante. Põe o dinheiro. No... Ah, dentro das trincheiras. Isso daqui é um exemplo de uma granada, ok? Que era lançado dentro da cidade de São Paulo. Duas mil por hora. As trincheiras de combate. As compradadoras dentro da rata, esses mercadinhos cortavam as árvores quando elas eram disparadas. Aí era cada árvore centenária, cortava as árvores a almeia. Imagina o que fazia com o corpo. O que aconteceu? O governo federal mandou 20 mil soldados legalistas. O que era legalista é que da língua da lei, né? É legal. Faz parte da lei, que eu disse lá. Eliminaram os seis mil revolucionários. Durante os combates, metade dos revolucionários morreram. Não desertaram, não foram capitulados. Restando apenas três mil. Então, o combate dos polistas contra os legalistas era de um homem contra cem homens. Então, o combate terrível. De uma sustentação de luta exaustiva. E lá no Rio Grande do Sul, de onde o Biscar dos Florestes saiu, ele não tinha água limpo, tinha comissão, tinha comida. Um quartal ficava aqui, outro quartal ficava lá. 200 quilômetros de distância. E ele se solta a ajuda. Então, o contingente, que é uma parte menor de uma brigada, de um exército, desceu até o Rio Grande do Sul para ajudar o Biscar dos Florestes a subir para o Paraná. Não sei se vocês conhecem a noção do mapa do Brasil. Aqui é o Joel Estada, e é o Joel Estada, o Cearense também. Foi lá para o movimento do Sul, ajudando o Biscar dos Florestes. Olha a força do povo do estado do Ceará. Esse é o... a coluna do Rio Grande do Sul, a coluna Prestes. Esse é o Prestes. Essa é a primeira divisão revolucionária. Da junção, tem essa tensão, da junção, da coluna do Miguel Costa, que é a presida brigada da divisão São Paulo, mais a da coluna Prestes. É que surgiu, a primeira divisão revolucionária, que foi a marcha que impulsionou pelo Brasil, que veio até o Ceará, que teve grande uso e ocorreu o combate. Essa é a primeira divisão revolucionária. Eu pergunto para vocês, se todos esses homens estavam lá, homens, mulheres, soldados, enfermeiros, médicos, veterinários, se todos eles participavam da marcha, e a marcha que era comandada pelo Miguel Costa, por que coluna Prestes? Quem se arrisca a responder isso? Alguém se arrisca? Eu não digo. E a primeira divisão revolucionária, aquela marcha, ficou constituída na cidade de Flore. Miguel Costa, o general comandante. Todas as decisões finais, que sim ou de não, eram dele. Por quê? Porque todo aquele exército estava sob a sua responsabilidade. Qualquer coisa que acontecesse, o resultado recairia sobre ele. Prestes, que era o chefe do Estado da Eora, era o responsável por elaborar os planos, e passar os caminhos, etc. que são por mais 140. Joara Estado, que é o cearense, que é o Cearense, que era o que é treino. O que é maior? Que era o chefe do Estado do Maior. depois encerrou o taquinho e o cabeleiro no círculo de lobosos aqui, ele que veio pra cá. António Siqueira Campos era o chefe do barco de estacamento. Djalma Soares Duda, que era o chefe do barco de estacamento, doente sobre a língua desse cara, foi o cara que escreveu isso daqui. Esses dois livros, Márcio de Copax. E posteriormente, o Jorge Amado, em 1945, reeditou esses dois volumes de quase mil páginas. Transformou isso daqui, uma coisa totalmente suprimida, mandou fazer mais de 20 mil exemplares que se distribuíam no Brasil, inventando um monte de tomagem sobre a primeira divisão revolucionária. Aí ele deu o nome de Coluna Prestes, inventou lá o Cavaleiro de Esperança, etc. Ou seja, ele simplesmente ridicularizou o governador, o Jorge Amado. Você quer a imagem dos livros? Esse é o meu livro, por favor. Esse é o outro livro que eu escrevi, que fala sobre a ação da Coluna Paulista no interior de São Paulo, e a ligação com a Coluna Prestes. Ainda vai ser lançado, acho que esse ano, talvez aqui no Senado. E é que eu deixo os meus agradecimentos a todos vocês. Por quê? Porque se não fossem vocês lá e aqui, essa palestra não tinha sentido. É verdade? Eu ia falar para mim, para as cadeiras. E dar um agradecimento especial a todos os alunos. Espero que vocês tenham gostado e tirado muito de proveito dessa história da cidade de vocês. Eu acho importantíssimo vocês saberem da história, porque aqui vocês têm um mato que está um pouquinho completo, em homenagem à margem da primeira divisão revolucionária. Então, senhores, muito obrigado.